Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Devocional e hoje a nossa meditação está lá em Provérbios, capítulo 16, que fala para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor e sempre confiar nele. E diz assim, é um capítulo longo, é um capítulo maior, mas aqui ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então muitas vezes a gente faz muitos planos, a gente pensa em muita coisa, a gente quer muita coisa, mas a gente esquece de em primeiro lugar colocar tudo na mão de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos, a gente faz muito plano, a gente pensa muito, a gente maquina muito, mas quem dá a resposta certa para todos os nossos objetivos, sonhos e planos é Deus. Então nós temos que confiar no Senhor, tudo que nós fazemos e tudo que nós fazemos diante do Senhor, os nossos planos serão bem sucedidos. Então vamos fazer, hoje eu vou fazer, porque eu tenho bastante coisa para escrever nesse Devocional, então eu vou fazer aqui um recorte, para eu ter mais espaço, mas ficar tudo dentro de um conjunto só, para não ter que virar página assim, escrever aqui e virar aqui para ler aqui atrás. Eu vou fazer um recorte e aí eu vou fazer como se fosse um livrinho aqui no meio, que vai ficar, o conjunto vai ficar num lugar só, então eu vou ter que virar. Vocês vão ver e entender. Então, hoje eu não coloco uma musiquinha aí. Música 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 colorido, assim, bem feliz para me lembrar que confiar no Senhor é sempre maravilhoso. Então, ó, eu vou ler o texto aqui para vocês. À medida que planejamos e perseguimos os nossos sonhos, Deus pode purificar os nossos motivos e nos capacitar a dedicar em tudo o que fizermos. Das tarefas comuns aos maiores desafios, podemos viver para a glória do nosso Criador, Todo-Poderoso, que fez tudo com propósito. Toda ação, palavra, pensamento, podem tornar-se uma expressão de adoração sincera, uma dádiva de sacrifício para honrar o nosso Senhor, enquanto Ele cuida de nós. Deus não pode ser limitado por nossas restrições, reservas ou tendências de nos acomodarmos ou sonharmos pequenos. Ao escolhermos viver para Ele, dedicados e dependentes dEle, Deus cumprirá os seus planos para nós. Tudo o que fazemos pode ser feito com Ele, por Ele e somente por causa dEle. Então, pergunta para você mesmo, quais passos você dará para honrar a Deus ao seguir um sonho que Ele colocou no seu coração? Às vezes a gente acha, ah, já passei da idade, eu estou velho, não tem mais expectativa para mim? Então, nunca somos velhos demais para definir outro objetivo ou sonhar com novas realizações. Enquanto a gente está vivo, a gente pode sonhar, porque Deus, Ele nos permite sonhar e realizar muitos dos nossos sonhos se eles estiverem nos planos de Deus. Confie no Senhor, tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos em você. E nunca se esqueça, nada é grande ou pequeno demais no reino maravilhoso do Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa página, eu gostei muito de fazer, eu já estava bem colorida e eu espero que esses devocionais te inspirem a também começar a ler a Bíblia, começar a colocar o seu coração na Palavra, porque assim Deus vai falar com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilha com seus amigos. Talvez tenha alguém precisando confiar no Senhor tudo o que Ele faz, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Então é isso, um beijo gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.